Começo com a direita pra cá e começo com a direita pra cá. E aí galera, beleza? Vamos continuar as aulas. Como sempre, falo pra vocês, coloquem uma roupa aí que vocês se sintam confortáveis, uma bermuda, uma calça, coloquem um tênis que vocês puderem, que é importante vocês estarem com o pé protegido pra fazer os passos e evitar desmachucar. Feito isso, bora pra prática. O professor vai subir, um pouco o som, a gente aquece e depois vai pra parte realmente principal da aula. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, solutando o ombro, virando pra trás. Pra frente. Aí, solta o braço. Agora o pescoço, pra cima e pra baixo. Vem, vai, vai. Você vai. Um lado e para o outro, rodando. 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 Um lado e para o outro. Um lado e para o outro, rodando. Para o outro, rodando. Um lado e para o outro, rodando. Um lado e para o outro, rodando. Um lado e para o outro, rodando. Segura o pé e para o outro, rodando. Um lado 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 e para o outro, rodando. Para terminar, bolichinelo. Vamos lá. Doze. Aê, beleza. Aproveita agora para tomar um pouco de água. Para dar uma respirada. Demorou? Está feita então a parte do aquecimento. Agora vamos para a parte prática realmente da aula. A aula de hoje, a gente vai trabalhar o fundamento básico do footwork, que se chama kick-out. Beleza? Para vocês lembrarem, é esse footwork aqui, kick-out. Tranquilo? Lembrar para vocês como fazer, dar algumas dicas. E trabalhar a questão da variação. O que seria a variação? Igual a gente fez com o sisi. Beleza? A gente pegou um passo básico e a gente trabalhou algumas variações em cima dele. A gente vai fazer a mesma coisa que kick-out hoje. Mas antes da gente ir para as variações, vamos fazer pelo menos um oito dele, basicão. Vamos lá. Construção inicial. Joelho para frente. Se doer muito o joelho de vocês, vocês podem fazer com o joelho aqui, para cima, o pé inteiro. Mas se vocês conseguirem, se já tiverem flexibilidade suficiente, é melhor fazer assim. Por isso que é muito bom também vocês fazerem a parte dos alongamentos da aula, que vai ajudar vocês a ficar nessa postura. Vamos lá então, kick-out. Vamos fazer um oito junto. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá uma relaxada aí na perna, que eu sei que ficar nessa postura câncer. Mas basicamente, esse é o kick-out. E aí, como que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma variação dele com a perna velha. Vai ser praticamente para frente. No kick-out normal, a gente encolhe. Se colocou a mão direita, chuta para o lado esquerdo. Se colocou a mão esquerda, chuta para o lado direito. Normalmente. Agora a gente vai fazer um com a perna para frente. Troca a mão, faz para frente, porém com a perna aberta. Tranquilo. O que vocês têm que prestar atenção nessa variação é mais a postura. Questão do braço, da perna. Bate o calcanhar e volta. Isso é importante também estar de tênis para poder fazer footwork. Se não vocês podem machucar o calcanhar. Vamos fazer então. Colocou a mão direita. Abriu. Voltou. Trocou a mão. Abriu. Voltou. Bora lá? Vamos fazer uma contagem aí. Sete. Cuidado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Cuidado. Então, aliviada. Vamos fazer só duas variações, beleza? Depois eu quero que vocês compartilhem comigo essa variação aqui e se vocês conseguiram fazer mais alguma diferente. Porque tem várias. Dá para fazer com um pé no alto, dá para fazer com um pé só. Mas eu ia passar essa aberta e uma agora trocando. Vamos entender essa trocando. É bem legal. Vamos fazer assim, ó. É essa aqui, ó. Beleza? É esse footwork aqui, ó. É o calcanhar que vai intercalando. Vamos lá. Comecei com a mão direita. Vou pisar com a perna direita também. Para o lado esquerdo. Aí eu vou fazer meio que rápido. Estica a esquerda, encolhe a direita, encolhe a esquerda. Depois eu vou trocar e fazer para o outro lado. Esquerda, direita, esquerda, direita. Beleza? Devagar, ó. Foi. Direita, esquerda, direita, esquerda. Para o outro lado. Esquerda, direita, esquerda, direita. Só que isso aqui é bem rápido. Então, faz devagar até você entender o corpo e depois começa a fazer rápido. Lembra de deixar o peso no braço. Vai ajudar a perna a ficar mais leve. E aí vocês vão conseguir fazer mais rápido. Bora lá, então. Sete, oito. Um e dois. Três e quatro. Cinco e seis. Sete e oito. Beleza? É basicamente isso aqui, certo? Então, a gente fez a aberta. E intercalando. Eu costumo fazer assim. Eu começo sempre com a direita. Vocês podem fazer assim também. A ideia é mais estar intercalado. Começo com a direita para cá. E começo com a direita para cá. Porque eu tenho mais facilidade para fazer desse lado. Beleza? Então, vamos fechar aqui a aula. Basicamente é isso. É importante vocês fazerem devagar. Depois fazer mais rápido. E é importante também vocês fazerem o alongamento. Porque através do alongamento, vocês vão conseguir fazer o alongamento de maneira mais bonita. Não vai doer tanto. Vocês vão se acostumar mais. Beleza? Então é isso. Bora para o alongamento e finalizar essa aula. Bora! Rezando pelo pescoço. Rezando pelo pescoço. Para o outro lado. Abaixo. Rezando pelo pescoço. Rezando pelo pescoço. Rezando pelo pescoço. Para cima. Para cima. Aí, o braço agora, na frente. Outro lado. 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 Agora lá embaixo, esticou a perna, desceu o asco que puder e relaxa. Desceu o asco que puder e relaxa. Desceu o asco, esticou a perna, desceu o asco. Desceu o asco. Desceu o asco. Desceu o asco. É isso aí então. Está feito o alongamento. A gente termina a aula aqui. Qualquer dúvida, é só mandar para o professor lá no grupo. Beleza? Tamo junto. Valeu! Tchau!